Tanto tempo E também lembranças tão bonitas Que o tempo não desfez Quem diria que você viria Sem dizer que vinha Porque nunca é tarde Para apaixonar-se Chegaste Sentir na minha boca Eu te quero Como um doce com caramelo Necessitava Um amor sincero Chegaste E ouvi da tua boca Um te quero Para se apaixonar Sempre a tempo Necessitava Um amor sincero E agora que eu conheço Os caminhos que me levam Para os seus braços Agora que o silêncio é uma carícia Que a felicidade traz Você e o seu sorriso Ilumina minha vida Em meus espaços E chega me dizendo Num sorriso Não me deixe nunca mais Quem diria que você viria Sem dizer que vinha Porque nunca é tarde Para apaixonar-se Para apaixonar-se Quem diria que você viria Sem dizer que vinha Porque nunca é tarde Para apaixonar-se Chegaste Chegaste Sentir na minha boca Um te quero Como um doce com caramelo Necessitava Um amor sincero Chegaste E ouvi da tua boca Um te quero Para se apaixonar Sempre a tempo Necessitava Necessitava Um amor Um amor Chegaste Senti Na minha boca Um te quero Com um doce com caramelo Necessitava Um amor sincero Necessitava Nom3 2 2 2 10